E aí, senhores? Tamo junto pra mais um vídeo. Hoje tem Palmeiras Internacional e pra quem não gosta de pré-jogo, pra quem fala que zica, agora eu vou zicar mais ainda porque eu vou trazer uma estatística. O Palmeiras nunca perdeu pro Allianz Parque, aliás, o Palmeiras nunca perdeu pro Inter dentro do Allianz Parque, né? Desde que a nossa arena foi inaugurada, o Palmeiras conquistou seis vitórias e empatou duas vezes com o Inter, fez dez gols e tomou apenas quatro. Ou seja, é um retrospecto interessante. O Palmeiras vem bem contra um adversário que é difícil. Se você for olhar a estatística de campeonato brasileiro, o Inter, se não me engano, ainda tem seis vitórias a mais do que o Palmeiras. Então é um dos poucos times que conseguem ter um retrospecto melhor de jogos contra o Palmeiras, né? Porque a grande maioria, o Palmeiras leva vantagem e o Palmeiras tá na frente. Então o Inter sempre foi um time difícil de ser batido, mas dentro do Allianz não tá dando pros caras. Inclusive, né, cara, o Allianz Parque é um ponto de virada na história do Palmeiras muito grande, né? Porque a gente deixa de ser aquele time de jogadores ruins, de elenco fraco, que entrava pra ser sparring dos outros nas competições. E passa a ser um time forte, um time com um elenco bom, um time que conquista títulos. Então, alguns outros times viveram fases vitoriosas num passado e agora amargam um período de maior jejum, que é o próprio caso do Internacional, né? Quando o Palmeiras tava mal das pernas, o Inter tava lá conquistando libertadores, disputando finais aí de Copa do Brasil e tudo mais. E agora, na verdade, o Inter amarga um período longo, né, de grandes conquistas, enquanto o Palmeiras vem cada vez mais forte. Então, o Palmeiras hoje é um jogo importante pra gente não só se manter bem na liderança do campeonato, até porque mesmo se viesse uma derrota, a gente não seria alcançado. Mas, olhando pros confrontos dessa rodada, principalmente pra Atlético Mineiro e Corinthians, que não é difícil acabar em empate, né? O Palmeiras vencendo hoje, ele pode encaminhar uma situação muito legal, ainda que vença o Atlético ou ainda que vença o Corinthians, pelo menos um dos dois fica mais pra trás com uma eventual vitória do Palmeiras, né? Então, hoje o Palmeiras vai ter casa cheia, né? Os números de vendas de ingressos foram bons, então a torcida vai tá lá presente, pressionando, empurrando o time. Até porque o Palmeiras pode melhorar o seu retrospecto dentro de casa, né? Nós temos cinco vitórias, um empate e duas derrotas em casa. Enquanto fora de casa, a gente ainda não perdeu. São cinco vitórias e quatro empates. Então, esse jogo contra o Inter serve também pra melhorar o nosso desempenho como mandante do campeonato, né? Então, se espera uma vitória do Palmeiras contra o Internacional, que é o sexto colocado do campeonato nesse momento, com seis pontos atrás do Palmeiras. E um time que empata muito. Muito porque tem esse estilo de jogo do Mano Menezes, né? Aquele time meio coxo, que se preocupa mais com a defesa e tudo mais. E aquela coisa que a gente conhece do Mano Menezes, aquele delírio coletivo. Ele acabou vindo parar aqui no Palmeiras, né? Parece que não é verdade, né? Quando você lembra daquilo que aconteceu, né? E eu lembro que na ocasião... Eu torci o nariz, né? Como todo palmeirense. Mas eu falei, bom, a gente tá na merda. Fez um 2019 horrível. Que agora já tá aqui mesmo, já foi contratado. Vamos apoiar, né? Vamos esperar que saia alguma coisa do trabalho do Mano Menezes. Não saiu nada também, né? Foi uma grande... Aquele ano de 2019 foi muito difícil, né? Foi um choque de realidade. Mas também foi um ponto de virada, né? De parar de fazer aquelas contratações caras. De parar de ser o louco do mercado que contrata até pra não deixar os rivais se reforçarem. Começou a olhar pra base. Foi graças àquele 2019 ruim, né? Se a gente, de repente, não tivesse tido um ano tão decepcionante quanto aquele... As coisas não mudariam no Palmeiras, né? E é claro que hoje a gente não vive também um cenário perfeito. Mas muita coisa melhorou de lá pra cá. Inclusive, esses títulos e tudo que vem acontecendo é um reflexo daquilo, né? Ainda que em algumas coisas a diretoria acertou. Talvez de maneira não proposital. Mas, enfim. O que importa é que a gente tá vivendo esse momento hoje. E o Palmeiras deve ir com um time força máxima hoje, né? Com exceção do Piqueires. Eu tinha lido que o Piqueires tinha recuperado, né? Era uma pancada no joelho, alguma coisa assim. Ele tinha se recuperado, não tinha lesão. E que ele poderia estar à disposição contra o Internacional. Mas hoje eu vi que Jorge e Vanderlan brigam por essa vaga. Então pode ser que o Abel ainda queira dar uma preservada no Piqueires. Pensando no confronto já contra o Atlético Mineiro. Que se avizinha, não tá tão longe assim. Então talvez pode ser que pinte o Vanderlan. O Jorge eu acho que não pinta, né, cara? O Vanderlan fez uma partida interessante, né? De muita entrega contra o América. Então se espera um Vanderlan. Se aparecer o Jorge eu acho que a torcida não vai gostar. Eu, inclusive. Então vamos lá. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan, possivelmente. Aí do meio pra frente o mistério é quem vai atuar na liderança do nosso ataque. Porque Danilo, Zé, Rafael e Veiga vão compor o meio campo. Muito provavelmente o Scarpa apareça em uma das pontas. Do outro lado o Dudu, né? Que hora tá jogando na esquerda, hora tá jogando na direita. E aí na frente pode ser que tenha o Merentiel. Pode ser que tenha o Lopes. Eu aposto que ele vai manter o Merentiel. Vai dar mais uma chance pro Merentiel sair jogando. E no segundo tempo entra o Lopes. Não acho que o Abel vai mudar e logo de cara vai colocar o Lopes pro jogo. Então vamos ter mais uma chance de observar esses reforços aí. E aposto que o Merentiel sai jogando. Enquanto o Internacional, rapaziada, eu tava olhando aqui a provável escalação do Inter. É um time muito modificado, né? É um time bem, bem diferente assim do que a gente costuma ver dos times que o Inter coloca em campo. Daniel, Mercado, Kaique Rocha, Vitão, já um velho conhecido do Palmeiras. E Tauan, Lara, Edenilson e Gabriel, o Judas, né? Pedro Henrique, Maurício, Carlos de Pena e Alemão. É um time que assim, né cara? A gente que não acompanha o Inter com frequência. Eu não conheço aqui a maioria dos jogadores. Inclusive alguns aqui, esses jogadores que vieram da base do Inter. Eu não conheço. Esse Carlos de Pena eu não conheço. O Maurício. Esse Maurício, cara, joga ou o Maurício ou o Johnny. Esse Maurício, é... Não, eu tô confundindo. Acho que o lateral direito era o Heitor, né? Da base do Inter. Mas esse Maurício eu não lembro dele ser meio. Eu acho que eu sei quem é esse Maurício. Aí Pedro Henrique também não conheço. Esse alemão eu conheço porque eu vi o jogo, acho que contra o Corinthians, né? Mas de nome, jogador de nome aqui do Inter mesmo, tem três, né? O Edenilson, o Gabriel e o Mercado, né? O argentino aí. O Daniel também já é um goleiro da base aí que também já tá atuando faz um tempo. Mas de resto, sendo muito sincero com vocês, não conheço muito esse time do Internacional. Mas enfim, espero aí que o Palmeiras consiga a vitória. Espero que o Palmeiras consiga somar esses três pontos aí porque vai ser muito importante pra nossa continuidade no campeonato. Enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários. Deixa o placar aí nos comentários. Deixa o placar. E quem faz os gols? Eu sempre peço isso. Falo que eu vou dizer o nome do cara que acertou, trazer aqui pra um vídeo, trazer pra uma live. O problema é que vocês não acertam nunca, né? Vamos ver se hoje vocês conseguem. Tamo junto, um abraço. Falou. Tchau.